Continuamos aqui repercutindo o resultado do PIB, né? O IBGE divulgou o resultado no segundo trimestre, o crescimento de 0,9%, o que nós já dissemos surpreendeu os analistas. O destaque foi o setor de serviços e também a indústria. O agro teve, a gente falou, essa ligeira queda de 0,9%, explicada aí pelo Serigate. Mas esse resultado do PIB, gente, é 3,4% maior que o segundo trimestre de 2022. Para continuar fazendo repercussão e análise, a gente vai ouvir agora Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE. Bem-vinda ao agro, Rebeca. Vamos continuar aqui falando um pouquinho mais, destrinchando esses números que surpreendeu o mercado de forma positiva, resultado do esforço de vários setores da economia. Mas eu deixo para você pegar aí alguns pontos da pesquisa que a gente acaba pegando só os valores, assim, maiores. Mas o que mais você destacaria nesses dados do IBGE? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a gente destaca muito o consumo das famílias, né? Você falou mais da ótica produtiva, mas olhando pela ótica da despesa, o consumo das famílias que pesa em torno de 65% da economia foi o grande destaque, né? E também, olhando para o semestre, as exportações, né? Que tem exatamente a ver também com essa safra recorde já comentada anteriormente por vocês, tanto de soja como de milho, né? Então, a gente exportou bastante também. Isso também influenciou positivamente nas exportações. E, além disso, no caso das exportações, a gente também exportou muito os produtos da extrativa mineral, que também, junto com a agropecuária, são os dois setores de atividade que mais cresceram no primeiro semestre do ano, a agropecuária e a extrativa mineral. E a extrativa influenciada positivamente, tanto para a extração de petróleo e gás, como a parte minério de ferro também. E, no caso do consumo das famílias, que cresceu no ano também, né? E, além do mais, cresceu 0,9% nesse segundo trimestre contra o primeiro, foi beneficiado aí pelo mercado de trabalho, né? Que tem tido avanços nesses últimos tempos. Pelas medidas governamentais também, a gente teve alguns incentivos fiscais do ano passado, que ainda tem resquícios agora, como no caso do combustível, né? Nesse segundo trimestre. E também o caso dos automóveis, né? Que impulsionaram as vendas aí de junho da parte de automóveis. E tudo isso influenciou positivamente no consumo das famílias. Além do mais, a inflação também arrefeceu bastante, né? Principalmente se a gente comparar aí com o segundo trimestre do ano passado, que a gente estava na casa dos 12%, mais ou menos, e agora baixou bastante, né? Na casa dos 4% a inflação. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem, né? Algumas questões que puxam um pouco para baixo o consumo das famílias, como os juros elevados e também o alto endividamento das famílias, né? Que está sendo combatido agora um pouco por esse programa do governo, mas isso ainda demora um tempo, né? Para ser sanado e influencia negativamente aí no consumo das famílias. Você tocou num ponto importante, esse círculo virtuoso que começa a ser construído, ele tem muito a ver com a questão do emprego, né? Embora, às vezes, saiu um número recente, uma pequena queda em relação ao semestre ou ao trimestre anterior, mas ele vem mostrando-se positivo na faixa de mais de 100 mil, 200 mil empregos mês. Isso é muito bom. Agora, o que eu queria que você analisasse é a tendência, né? A gente está falando de o que aconteceu nos três últimos meses, mas se é possível, vocês como pesquisadores, coordenadores aí do IBGE, o que vocês vislumbram para os próximos, ou para o que aconteceu, na verdade, em relação a esses últimos três meses que vai ser divulgado, nós estamos falando de abril, maio e junho, agora o que virá é julho, agosto e setembro, esse mês que nós estamos entrando. Isso. Bom, a gente ainda está no trimestre corrente, ainda não existem pesquisas suficientes para a gente saber exatamente o caminho que a atividade econômica está tomando nesse trimestre, né? Mas uma coisa que a gente já sabe, no caso especificamente da agropecuária, que já foi comentado também, a safra é muito concentrada no primeiro semestre. Então, esse grande ano que a agropecuária está tendo, ela está influenciando mais positivamente o PIB, com certeza, nesse primeiro semestre. Só que, obviamente, a gente tem os juros começando a cair, todas as medidas governamentais que estão sendo feitas, né? E isso a gente ainda não tem certeza qual vai ser o impacto sobre a atividade. Mas é certo que ela está crescendo mais do que se esperava anteriormente. Outra questão que eu queria abordar com você era o crescimento da indústria. O crescimento industrial é um crescimento que a gente, nesses anos da gente de cobertura jornalística, a gente sempre acredita ele como importante para o desenvolvimento da economia do país. Um país que tem uma indústria com resultado positivo. 0,9% foi muito bom. Então, isso sinaliza uma retomada da atividade industrial. A gente teve fábricas interrompendo, principalmente na área de automóveis, esse ano a produção, mas me parece que esse resultado animou também um pouco o setor industrial. Sim, porque a gente considera indústria, não só, você comentou mais, da parte da indústria de transformação, né? E realmente foi verdade que essa medida do governo beneficiando a venda de automóveis influenciou mais na venda efetivamente, né? Do que na produção, até porque as montadoras tinham estoque. E a parte de bens de capital é a parte que mais tem sofrido dentro da indústria, exatamente por conta dos juros altos, né? São indústrias que dependem mais de crédito e de financiamento. Por outro lado, essa parte da extrativa mineral que faz parte da indústria, né? A extração de petróleo e gás e de minério de ferro tem sido, junto com a agropecuária, um dos promotores aí do crescimento desse ano, né? E dentro da indústria também tem um peso importante a parte da construção civil, que a gente viu esse trimestre em relação ao anterior, que também teve um crescimento, né? E a gente já vê alguns resquícios também de obras municipais, né? Porque lembrando que ano que vem a gente tem eleição municipal. Então, é até comum, né? Nessa época a gente ter um aumento nesse tipo de obra. E tem o lançamento, né? Do programa do governo voltado para a infraestrutura, que a gente ainda não sabe exatamente qual é o impacto que vai ter dentro da economia e no setor da construção civil, que faz parte da indústria. Olhando agora um pouco do recorte e serviços, que eu também queria conversar contigo, o segundo semestre acaba sendo mais promissor, principalmente o último trimestre do ano, que é quando acontecem as contratações temporárias, é quando a gente fica naquela expectativa de um maior consumo por causa do Natal, Black Friday, um punhado de coisas que acontecem no final do ano. Então, agora há pouco a gente ouviu a ministra Simone Tebet dizendo que, mesmo que não aconteça crescimento nenhum, o resultado já será positivo. Mas é claro que a gente torce e trabalha para que haja crescimento positivo. Então, na área de serviços, eu acredito que a expectativa é melhor, né? É, a gente ainda não... no IBGE a gente não faz projeção, né? Mas, assim, realmente o peso do comércio no último trimestre é bastante significativo, até pelo que você mencionou mesmo, né? E a gente tem um peso menor da agropecuária, que também já foi comentado, né? Então, essa dinâmica vai ser determinante, né? Como os serviços vão se comportar aí no final do ano, para a gente saber como é que vai ser o fechamento do PIB do ano. Beca Pares, coordenadora de contas nacionais do IBGE, setembro começou bem. Muito obrigada. Tá certo, obrigado a você.